E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo de Greystone. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e o gordo. Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças do esqueleto. O Falso Jogador Versão Brasileira Herbert Richards Rápido! O rei está em grande perigo. É em perigo! É, em perigo! E será derrotado se não for ajudado. É, só que eu tenho medo que a esta altura nós não possamos fazer mais nada. Tem que achar um lugar para me esconder. Fih, o rei finalmente achou alguém que pode liquidar com ele. Essa não! Ele não está ferido, está? Claro que não, Gopo. O rei está perdendo em seu jogo preferido. Xadrez! Xadrez? Puxa, que alívio! Oh, eu sabia o tempo todo. O Lorde Todd parece tê-lo deixado em cheque. Bem, Randor, se estiver disposto a desistir... Nunca desistir é o lema real. Lá em Trollhada jogamos muitos xadrez. Alguma sugestão? É fácil. Olha só, uma pequena mágica aí. Tchum! Corpo, você fez sumir as peças. Oh, Gopo. Eu sinto muito, Lorde Todd. Não se preocupe, Randor. Eu acho que o jogo estava equilibrado. Mas, Gopo, eu tenho uma mágica especial para mostrar a você. Veja. Obrigado. Quer alguma coisa, Pacato? O que você acha de um filé? Puxa, vem na hora. Pacato, vem comigo. Eu tenho um bom lugar para um piquenique. E agora, alguma coisa para você, Tila. Ah, mas como é lindo. Não sei como agradecer. Nem é preciso. Apenas aceite o presente. Ora. Vejam. Lorde Todd presenteou o rei com esse valioso xadrez... ...como símbolo de amizade. Estamos comovidos por sua generosidade, Lorde Todd. Se pudermos fazer alguma coisa... Sim, rei Randor. Tenho uma coisinha. O que é? Eu ficaria muito honrado com a presença de Tila no castelo Stark. Isso é impossível. Eu tenho muito trabalho aqui. Você tem trabalhado muito, Vigiando Adam. Você precisa de férias. Pode ir. Esse lugar parece seguro. Ninguém vive aqui há anos. O que está acontecendo? Um tremor de terra? Aqui? O que quer que seja, já passou. Opa, opa. Ué, este monstro está fazendo o castelo cair. De garras enormes. Bem, essa não está vindo para cá. Vamos cair fora daqui, rápido. Espere por mim. E o que vamos fazer? Está indo para o palácio. Temos que avisar a todo mundo. Não sabemos nada sobre Lorde Todd. Ele veio de um lugar muito distante. Nós nunca o tínhamos visto. Ei, pessoal. Eu sei cuidar de mim mesma. É hora de ir, Tila. Adam, mentor. Venham à Grayscale imediatamente. Acho que houve alguma coisa. Adam! Esse monstro comeu meu jantar. Espere aí, Pacato. Me solta, me solta. Não se preocupe com o seu filé, Pacato. Adam, o monstro destruiu o castelo da colina. Quando vimos, ele estava indo direto para o palácio. Espere aí. Palácio? Monstro? Este é o trabalho para Himen. Mas a feiticeira nos quer em Grayscale, mentor. Primeiro cuide do monstro e eu verei o que a feiticeira quer. Pelos poderes de Grayscale. Eu tenho a força. Eu tenho a força. Tudo bem, corpo. Onde está o tal monstro? Alguma pista do meu jantar? Nenhuma pista de nada. Calma, Gato Guerreiro. Não adianta ficar tão nervoso. Não sou eu. A terra está se movendo. Olha lá, Grayscale. Olha lá. Foi isso que aconteceu com o castelo. Eu tenho que deter o monstro antes que chegue ao palácio. Eu tenho uma ideia. Venha comigo, corpo. Mas o monstro foi pra lá. Isto deverá retardar. Meu nariz. Que lugar idiota pra deixar uma coisa enorme como essa. Eu posso ouvir os pensamentos do monstro. Mas a sua boca não se mexe. Isso se chama telepatia. Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Quem é você? Eu digo quem ele é. Ele é o He-Man. Seu nome é conhecido por toda a terra. Eu sou o Moac. Você roubou o jantar do pacato. Oh, He-Man. Eu não fiz por mal. Por favor, não me machuque, He-Man. Eu não sou o He-Man. Ele é o He-Man. Ah, desculpe, senhor. Seja lá quem for. Não me mata. Não se preocupe. Ninguém vai machucar você. Eu acho que ele vê tão mal quanto um morcego. Eu acho que você está um pouquinho errado, amigo. Mas deu pra eu entender. Por que você destruiu aquele castelo, afinal? Oh, então era um castelo. Bati em alguma coisa. Eu estou sempre batendo nas coisas. Sou tão desajeitado. Eu entendo. Mas você está indo direto para o Palácio Real. E você não quer destruí-lo, não é? Oh, não, senhor. Definitivamente não. Eu ando sempre me desviando para não atrapalhar as pessoas. Oh, é maravilhoso falar com alguém outra vez. Eu sou tão sozinho. Mas você pode falar com sua mente. Muitas pessoas ficam com a mente bloqueada com medo de minha aparência. Eu vou fazer um túnel e sair lá adiante. Eu não quero atrapalhar mais ninguém. Espere um pouquinho. Obrigado, Guimete. Foi a melhor coisa que alguém já fez por mim. Ah, eu continuo brabo. Moak comeu o meu jantar. Ainda acho que ele é feio e mal. Moak não tem culpa de ser feio. Mas ele tem um bom coração. Deve haver pessoas que acham você bastante assustador também. Vem eu! É inacreditável. Parece que alguém transportou o Palácio Real para o deserto. Eu fiz esse paraíso usando o conhecimento e o poder da porta estelar. Porta estelar? Eu não compreendo. Mas vai compreender, querida. Vai te entender. Esse é o meu labirinto. As portas podem ser verdadeiras ou falsas para criar confusão. Uma pessoa pode se perder aqui e nunca mais achar a saída. Exatamente. O centro do labirinto. O que é aquilo? A fonte de meu poder. A porta estelar para outra dimensão. O coração do castelo Stark. Outra dimensão? Apenas a feiticeira conhece o segredo. Quem é você? Meu passatempo é colecionar jogos raros. E veja, querida. Este é o jogo que mais aprecia. É apenas um tabuleiro negro. É o que você está pensando, querida. Está abrindo. E agora? A vida é como um chatreise. Essas peças são fabulosas. Sim, entalhadas pelos melhores escultores. São perfeitas. Mas está faltando escolher a última peça. Eu tenho procurado em milhares de planetas pela rainha ideal. E finalmente eu a encontrei. Cadê? Aqui mesmo. Você será perfeita. Esqueça, estou de saída. Você não apreciou a honra que eu lhe concedi. Você será o modelo vivo do jogo mais raro nos sete universos. Obrigada, mas eu não quero. É feito de Eternium, a substância mais dura do universo. Você é perverso e louco. Eu sou um artista. Você está tendo a oportunidade de fazer parte da minha linda criação. Não há saída. De um modo ou de outro, você será minha. Alegro-me que tenha vindo logo. Forças do mal entraram em Eternium. Onde estão? Centralizadas no velho castelo de Stark. Stark? Mas é onde Tila está? Então Tila corre grande perigo. É preciso chamar Himen. Enquanto você faz isso, eu vou para o castelo Stark. É melhor que venha quietinha. Pelo jeito, eu não tenho outra escolha. Muito sensato, querida. O que está acontecendo com a porta estelar? A porta estelar está começando a abrir. E o que acontecerá? Quando a porta estiver aberta, eu poderei ir para a minha dimensão junto com você, minha querida. Isso é o que nós veremos. Agora mande que eles voltem. Eu não posso. Não há fuga. Os robôs são programados para proteger o jogo. Não a mim. Neste caso, eu vou quebrar o seu precioso jogo. Assim eles não funcionarão. E agora, Tila? Eles nunca deixarão você ir. É apenas uma pausa. Pérego, intruso no labirinto. Papai! Ora, está ficando um jogo muito interessante, não? Nós podemos ver o que acontece no meu monitor. Acho que entrei numa fria. O que vai acontecer com o meu pai? Ora, ora, somente uma desagradável surpresa. Oh, não! Não permitirei que faça mal ao meu pai. Se você libertá-lo, eu irei com você. Não, Tila, não vá. Quietos. É um acordo? Então solte o meu pai. Ora, ora. Você confia demais, minha querida. Você quebrou a sua palavra, mas afinal, que tipo de homem você é? Eu não sou bem um humano. Eu sou um espírito de outra dimensão, à procura de novos jogos para o meu mundo. Em alguns minutos, a porta estelar estará totalmente aberta e poderemos passar. Agora, diga adeus a seu pai. Não há retorno da minha dimensão, minha querida. Em alguns minutos, a sua dimensão vai levar para sempre para a sua dimensão. Temos que derrubar essas outras portas. Essas portas são feitas de eterno. Eu vou precisar do poder da espada por muito tempo para derrubá-las. O chão está se abrindo. Não, é Moak. Ele é nosso amigo. Moak, o que você está fazendo aqui? Oh, não, Moak. Eu não aprontei de novo, não é? Puxa, eu vou consertar tudo isso da melhor maneira que eu puder. Não, Moak. Você é exatamente quem precisamos. E eu estou muito feliz em rever-lo. Está, é. Estamos precisando de suas raras habilidades. É isso mesmo. Precisamos chegar ao centro do labirinto. Não podemos atravessá-lo, mas você pode cavar um túnel. Pode? Enfim, a porta estelar está aberta. E agora, querida, poderemos atravessá-la. Venha. O que está acontecendo? Eman, papai. Atrás de você, Moak. Ah, o lendário He-Man será uma maravilhosa peça para o meu jogo. He-Man, cuidado! Tila! Esta foi a sua última jogada, He-Man. Acabou-se. Ou deveria dizer, cheque mate. Nós a perdemos. Jamais. Mas você não vai conseguir voltar se a porta fechar. poli, He-Man, a porta está fechando. Ah, seus tolos. Vocês pensaram vencer a batalha, mas perderam uma guerra. Seu amigo está abandonando você. Rápido, Tila, precisamos atravessar antes que a porta estelar feche. Você não pode mudar as leis naturais do universo porque vocês caíram na minha armadilha. Rápido. Eu não posso segurar por muito tempo. Depressa, está fechando. Olhe, o colar que Todd me deu enferrujou. Veja, a energia que Todd usou deixou nossa terra. As criaturas estão retornando para seus lugares de origem. Portanto, que se saiba que ser Moac, o bom coração, será bem-vindo e honrado por toda esta terra, por seus feitos nobres e destemidos. Eu posso ver, finalmente. Não vou dar mais trombada em ninguém. Hoje nós conhecemos Lord Todd, que aparentava ser uma pessoa boa e generosa, e Moac, que parecia ser um monstro. Mas aí descobrimos que Todd era um monstro, e Moac era amável e bondoso. Vocês aprenderam que a bondade vem de dentro das pessoas. Lembre-se de não julgar as pessoas apenas pela aparência. O seu interior é que importa realmente. Até a próxima. E aí Música